O nosso cérebro gosta de ordem. Quando ele olha pra nossa bolsa, aquilo também ajuda a dar uma confundida no cérebro, a nossa mesa. Não estou falando que a gente tem que ter tudo muito no lugar, mas precisa fazer muito sentido pro nosso cérebro. Pra ele economizar energia, o nosso cérebro precisa economizar energia. Só pra mantê-lo, nós gastamos em média aproximadamente 25% da energia do nosso corpo. É só pra manter o cérebro. Então ele precisa economizar, é por isso que a gente desenvolve hábitos. Então a organização é tudo pro cérebro. Então pra essa mente inquieta, existem muitos estímulos que nós não podemos controlar, mas outros a gente pode. E outra coisa pra dar uma diminuída aí, nós precisamos dormir. Quando a gente não dorme, a nossa sensação... Eu a Roberta falando sobre isso hoje, um pouco antes do podcast, da importância do dormir. A importância do dormir. E quando nós não dormimos, nós temos uma confusão mental, diminui a nossa criatividade. Quanto tempo de sono por noite? Olha, vamos falar assim pra população em geral, né? Porque existem os dormidores curtos, que precisam de menos, e os dormidores longos, que precisam de um pouco mais. Mas são exceção, ok? A maioria de nós, adultos, precisamos de oito horas de sono. É o número que se fala mesmo. Antes, se a gente dorme um pouco menos, até a faxina do cérebro não é concluída. Então não é só o quanto eu quero me sentir restaurada ou não, e eu acordo depois de cinco horas, já estou me sentindo bem. Até se sentir bem, a gente se engana um pouco, né? Mas o que o sono faz pra nossa inteligência? Qual é a diferença de uma pessoa que não dorme, né? O quanto é necessário, e uma pessoa que dorme? Fundamental. Criatividade depende das horas do sono. Consolidação de memória só ocorre se dormirmos. Por que as pessoas estão reclamando tanto de perda de memória? É uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. O que eu faço pra melhorar a minha memória? Dormir. Porque é no sono que acontece consolidação de memória. A informação que precisa ser armazenada por mais tempo, que a nossa memória é de longo prazo, depende das horas do sono. Se não dormirmos, perda de memória, irritabilidade, impulsividade. Tanto que muitas vezes os pacientes bipolares, eles ciclam e entram na fase de mania após uma noite mal dormida. Então, quando nós pensamos, por exemplo, depressão e ansiedade, a privação do sono é uma porta de entrada. Não existe nenhuma doença mental que não envolva um distúrbio do sono. Pode ser melhor.